Pessoal, beleza? Beleza Aqui é a sala do que? Aqui é a sala nerd Do evento? Game RPG Ah, tá Board Game e Card Game Opa, Card Game, aí sim É, então, a gente tá sem... A gente não trouxe os principais Card Game De Card Game a gente tem o Deck Game Game Que é o... Tantopore Não conheço? Vamos conhecer agora, vamos dar uma olhada, hein? Mais pistas É... É um Deck Building Game de Mages Então você... Ao contrário, ao contrário Geralmente os Card Games normais É isso aí É... Você já monta o seu Deck, certo? Sim Nesse não Você monta o seu Deck durante o jogo Então você vai comprando as cartas Do jogo, durante o jogo E vai montando o seu Deck Até que no final você tenha o seu Deck próprio E você vê se você ganha ou não Cara, é interessante, cara Ainda mais com temática de menininha super mega peituras, cara É, isso é importante Vai ter meio que vai querer comprar esse aí pra caramba E é brasileiro? É importado? Não, esse é... Esses dois eu comprei lá no Japão Quando eu tava lá Ah, sim Mas você acha na internet pra comprar Ah, é interessante, cara Ah, o Contagio Eu conheço o pessoal que tem isso É, então A gente tá com o Contagio também O Nacional A gente tá de porto de game aqui O material da Galápagos, né? O Valor E o material da Galápagos, né? Mas, apesar da gente ter em inglês O pessoal da Galápagos também tem o Munchkin O Munchkin, né? Né? É um outro card game que é bem legal A gente tá com três Naivor de game Que é o Munchkin normal Munchkin Cthulhu E o Munchkin Zombies Pô, interessante Olha, isso aqui parece uma fita de... De Nintendinho É o Boss Monster A ideia é que você é o monstro de uma dungeon Né? E aí vem os heróis invadir sua dungeon E você tem que matar os heróis Aquele que matar mais heróis ganha o jogo Isso é muito cruel, pessoal Mas é interessante É, que você joga com vilão, né? E ali tem os livros de RPG, né? Isso, tem os livros de RPG Tem livros mais normais, né? Tem o Tafio dos Bandeirãs Entradas e Bandeiras Tem livros estrangeiros A última edição do D&D Tem alguns livros japoneses também, né? Então tem a tradução do Ryutama E do Tengra abaixou zero E alguns livros literalmente em japonês E alguns livros sobre RPG Né? E sobre LARP também Ah, sim, cara, muito legal, velho Eu curti bastante Que bom Bom, depois eu volto aí Vamos continuar andando pelo evento E até mais, pessoal É, pessoal Gotta go fast pra lá E aí, pessoal Estamos aqui na sala Opa, na sala dos games Olha, o controle de Xbox Com o seu Interessante Aí na sala dos games Tem Bomberman Hum, seria mais legal Se tivesse fãs Né? E aqui tem Os caras jogando Street Fighter Qualquer coisa Interessante Interessante aqui Vamos conversar com um dos organizadores Cuidado aí com o Phil Opa E aí, beleza? Aqui é a sala dos games Como eu já percebi O que vai ter de game aqui legal? Por enquanto Nós temos Street Fighter V Bomberman Ultra E Deadpool Deadpool? Deadpool Não tem do Sonic, não? Por enquanto Por enquanto? Por enquanto Qualquer momento pode aparecer o Sonic Qualquer momento Então a gente volta aí depois Quem sabe tem alguma coisa do Sonic Gotta go fast Pra o próximo a sala Vamos lá